Aqui mesmo? Vou te fazer, te fazer, te fazer isso Vou te fazer, te fazer Se tiver que eu sou de ir a gritar e ver o meu Tá lá Vem, vim, vim 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 Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Tá gostosinho Compete, ralopete, ralopete Compete, ralopete, ralopete Compete, ralopete Compete, ralopete Aqui é só um lance, dois lance, dois lance, quatro lance Cinco lance, seis lance, sete lance Vocês querem apertar uma gostosa? E aí Compete, ralopete Música Música Tu gostas disso, né moleque? Fulgetada arriscada Fulgetada proibida Fulgetada escondida E quanto tempo é com medo, convidado, pelo Estado, com o que tal, com o amigo, convidado, escondido, veneno, senso uma viagem ataca no palio ta queendo o passar não Quero desculpar e romper a obra de anota Piscar, 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 piscar Piscar, 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 piscar Piscar, 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 piscar Estamos em gostosinho, irmãozão Gostosinho, estamos em Não via, retomorem Puta puta que pariu, retomorem Tô patinho